O velho foi bem, e eles sempre lutaram, até com as coisas, e quando eu vi que já estava com o velho, fiquei muito agradecido. E este grande apoio que o velho já não viu no clipe, lhes fez isso novamente. E é bom, velho, pois vamos. É bom, velho. Passou cheio de coca. Não, velho, todo mundo já está saindo no jornal, e todo mundo está trabalhando. Estão no mesmo jornal, a gente toda hora. Ele está vendo. Eu nunca sonhava bem para mim. É na orientação do jornal. Mas falando do catapelharagem, vai para os caminhões, aí ele está... Está muito bem. É bom, então... É bom, então... É bom. É bom. É bom. Não, não é bom. É bom. O que? É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Conseguiência, no mesmo lugar. Antes de sair na rua para fazer os deveres de casa.